Não, 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 não. Não, não, não. Bom dia moleque doido. Preparado para o primeiro dia de aula? Preparadão? Sim. Assim que você vai para a escola? Nossa, olha como ele vai para a escola. Bem devagar, né Marcos? Ele vai para a escola muito devagar. Você viu como ele vai para a escola? Papai! O que é isso? Papel! Aqui é a sua merenda dos dias da semana. Ah, esse aqui é o papel que a gente colocou na porta do armário, que a professora deu para o Marcos para a gente lembrar todos os dias o que tem que levar para a escola. Segunda-feira, lácteos. Terça, bocadillo, que seria um sanduíche. Quarta-feira, fruta. Quinta, bolacha. Sexta-feira, o que você gosta? Eu sou pão. Pão? Você gosta de pão? Não. E o que você vai levar na sexta-feira, se é o que você gosta? Você vai levar a espada do Star Wars? Brócolis. Vai levar brócolis. Brócolis, brócolis, brócolis. Olha esse café da manhã hoje. Ameixa, uva, queijo, ovo mexido, café. E o Marcos vai comer o quê, amor? Ander hot dog? Vou fazer um mancho para ele e para mim. Com ovo mexido? Uhum. E a Laura vai tomar o quê de café? O quê? Leite, né pai? Obviamente essas perguntas difíceis eu não consigo responder. Olha a mochila do Marcos. Essa é a escola. O que tem dentro da sua mochila? Escola. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que você vai levar para a escola. material escolar. Material escolar não deve ser, né? Porque já está tudo na escola. Acabou. E acabou. Vamos ver o que tem aqui dentro. Papel higiênico. O que mais? Toitas. Toitas no banho. Toitas de banho. Lenço umedecido. Isso aqui é o kit banheiro, não é material escolar. É a única coisa que você precisa. E além disso o Marcos vai levar água também na mochila. Material escolar não precisa porque já está lá na escola. A gente levou os livros o outro dia. Você já está treinando? Eita. Nossa senhora. Da Patrulha Canina? Ai eu estou esse. Da caveira. Você vai levar o skate da caveira para a escola? Como é que faz a caveira? Ué. Vamos arrumar um cinto. Ua. Ua. O skate tem que deixar no carro, tá? Depois você pega na volta. Você vai botar aqui. É, tem que deixar aqui. A Laura está dormindo ou está acordada? Segurou? Está acordada. Nada. Taiwan. O hospital é umствие de embora, tá? Cerca de de dois personens. Oh esgueira da bertegørnã. Vagre pelaставляja há de vedem... Logo para fazer um sol cinto. Vamos lá... E em 200 Foda até a próxima. Oh, take me away I want you for myself Every single day You set my World on fire You set my World on fire Oh 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 Pronto, deixamos o Maikito na escola Primeiro dia de aula, muita emoção O Maikito foi dos poucos que não chorou Tinha muita criança chorando na porta Ele ficou sério lá, ficou analisando a situação Mas não chorou A gente conversou com ele, falou que daqui a pouco a gente vai buscar ele E ficou tudo bem, ele entrou meio perdido assim na sala Tenso Tava um pouquinho tensa né? Não chorou não, a gente também não, já acostumamos E ele já tá acostumado também com o primeiro dia de aula Ele já teve primeiro dia de aula quando ele tava na creche E na creche ele chorou no segundo dia de aula, não foi no primeiro Mas foi bem tranquilo, a gente também não chorou A Claudete não chorou dessa vez Não, quando a Laura for também pra escolinha Não vou chorar, porque já tô acostumada Já é uma mãe veterana de primeiro dia de aula Durante toda essa semana o Maikito vai tá em horário de adaptação Então ele tá entrando mais tarde e vai sair no horário normal Só na semana que vem que ele vai entrar já no horário normal E sair no horário normal São duas horas de adaptação A gente deixa ele na escola e daqui a duas horas a gente vai lá e pega ele de novo E pra quem perguntou se a nova escola do Marcos é pública ou particular Ela é pública A gente não está pagando nada pra ele ter aula ali A única coisa que a gente vai pagar durante o ano inteiro Foram os 80 euros de livro que a gente já pagou E já deixamos os livros lá na escola E 35 euros de material escolar Esse vai ser o material escolar pro ano inteiro A gente não precisa pagar mais nada Nenhuma taxa nem nada Quando ele estudava na creche no ano passado A gente pagava 69 euros por mês Mas agora na escola de semi-adulto A gente não vai pagar nada Ou e é baby A Claudete adora essa escola Ah mas a creche também ele pagava 69 euros Mas já estava incluído o almoço e a merenda de manhã Ah é verdade Essa não tem almoço né Agora a escola é pública Ele vai almoçar em casa E a merendinha a gente coloca na mochilinha dele todo dia Uma variedade de pra ele merendar na meia manhã E a Laura vai tomar suco de laranja pela primeira vez hoje Vamos ver a reação dela né amor Será que ela vai gostar? As papinhas ela cospe né Cospe mas come Vai gostar de suco de laranja? Prefiro minha mão pai Minha mão é mais gostosinha Tá loco mãe Tá loco que isso O Tefi tá muito amaico Deixa eu acabar logo com essa tortura mãe Gostou? Tá meio estranho pai Eu acho cara leite esse negócio amargo Nossa mãe que que é isso Você tá me trollando né Mas não para de chupar também né Olha não É estranho mas é aficiante mãe é aficiante Tamo indo buscar o Maikito agora Como será que foi a minha experiência do primeiro dia de aula? Traumática Ih a Laurinha cochilou Como é que foi o primeiro dia? Você ganhou um colante? O que? Nossa que style E é colorim Você foi no banheiro direitinho e ganhou um prêmio? Mamila O que? Isso é um prêmio? A Laura veio te buscar também A Laura veio te buscar também Melhor ser prêmio que eu não É um prêmio né? Porque você fez pipi Precisa pra ficar feliz Ah tá feliz Gostou da escola então? Gostou da escola então? Eu sou o prêmio Legal Então choca Oia baby O meu bebê Esse é seu choca 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 com a mãe também Muito bem Vamos pra casa agora Vamos para o meu bebê Vamos para o meu bebê 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 Prefiro leite do que suco de laranja pai Muito mais gostoso Hummmmm A Claudia está aqui preparando um estrogonofe de frango Que agora a gente vai almoçar Com este arroz E brócolis Como estrogonofe sempre se faz com frango ou é com carne também? Tem de carne? É de carne, eu acho. O original é de carne? Acho que é. Vocês comem estrogonofe de frango ou de carne? Eu tô acostumado a comer estrogonofe de frango. De carne, eu não lembro se eu já comi estrogonofe de carne. Tem de carne também? Ou o original é de carne? Eu que tô confundindo. E o Marcos tá aqui jogando alguma coisa, que isso? Comida. Ah, o desenho da Masha, não é jogo. Oi, comida. Comida, ela tá comendo? O que ela tá comendo? Alho? Ah, não, é bolo. Ah, galera, aviso a vocês que a gente fez um vídeo de um fidget spinner com laser. Se você não assistiu, volta alguns vídeos no canal e assiste, que tá style. Pai, enquanto não sai estrogonofe, eu vou comer na minha mão. Demora muito esse estrogonofe pra sair. Aí vai me dando faminha, faminha. Você vai jogar Angry Birds 2 agora? É o 2. Já. Eita. Você vai cair? Caiu tudo. Caí. Campeão. Tchaca. Olha, bebê. Pai, deixa eu chocar um Creepoites. Quero chocar um Creepoites dos passarinhos, pai. Eu sei chocar, deixa eu chocar, por favor. Se não deixar eu chocar, vou comer o pano. Mira, papai. Nossa, que isso? Um porco? E batata palha não pode faltar no estrogonofe, né? O Marcos já começou a almoçar aqui. Vai almoçar sozinho hoje? Começa pela batata, né? E diz a lenda que a Cláudia vai começar a academia em breve. É verdade, irmão, essa lenda? Mito ou realidade? Realidade. Vai começar a musculação mesmo, firme? Ah, o Marcos vai estudar, eu tenho tempo agora, né? E a dieta vai ser fitness? Tô aproveitando só os meus últimos dias. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Estrogonofe Style. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto